A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, esquerda, ponto aqui. E tanto. 36, mais esquerda, 100. E esquerda, 100. E direita, 100. Esse é o trigo, esquerda, 5, mesmo. , esquerda, é... 6, mais esquerda. 1, 2, 3, 3, 3, 2, 4. 15, mais esquerda, 3, 2. E aí 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 E aí